Oi amiga, oi mulher madura, tudo bem? Espero que esteja tudo bem com você, que você esteja aí levando a sua semana, amanhã já começamos um final de semana, mais um, gente, daqui a pouco já é o dia de sábado, já é o dia de fazer máscara, nossa, daqui a pouco é domingo, a semana tá voando, os dias estão indo muito rápido. O que você tá fazendo na sua vida? Aproveitando cada dia, cada milagre diário, a cada dia nós recebemos um sol novo, um entardecer novo, uma nova chance de ser feliz. Eu sou Thais Helena e seu canal Passando dos 40, onde eu busco cremes, antirrugas, maquiagem, novidade, abertura de caixa, tudo isso aqui pra você que passou dos 40 anos, mulher da vida real, aqui também é mulher da vida real. Se você tá procurando esse tipo de conteúdo, dá logo um like, já chega no like, se inscreve no canal, vai no meu Instagram, arroba Passando dos 40, todo dia, uma resenha nova aqui, vídeo todo dia, de domingo a domingo, tá bom? Eu vou chegar bem mais perto de você, porque hoje nós vamos falar de área dos olhos, flacidez, né? Espero que a luz esteja boa. Bom, essa área aqui é uma área muito delicada, é uma área muito fina, muito propícia a rugas, olheiras do nosso rosto. Nós precisamos cuidar dela, muito bem, é onde temos muita expressão facial, qualquer coisa que nos acontece, nós nos expressamos por aqui, a gente chora, a gente ri, a gente se espanta, então é uma área onde a gente movimenta muito. E além das ruguinhas que vem, nós temos também expressões que deixam marcos, mas nós não queremos, nós queremos ficar lindas e maravilhosas. Então, a dona Avon, a dona Avon, amiga da gente, da nossa avó, da nossa mãe, da minha filha, da minha neta, Riminha, lançou, já tem duas a três campanhas, que ela lançou na linha Renew, excelência em cremes para pele, lógico, ela lançou esse aqui, Renew, Lift e Firmeza, aqui, vamos lá, vamos focar, foca, vamos lá, foca, Renew, Lift para a área dos olhos, Lift e Firmeza, tá assim, Lift e Firmeza, Duo de Tratamento Cosmético para os Olhos. Por que Duo? Porque nós temos dois lugares na área dos olhos, aqui na pálpebra móvel, toda essa parte aqui perto da sobrancelha e essa parte de baixo. Eu, além de ter quase 50 anos, eu tenho bastante, sempre estou falando aqui, bastante olheira, os três tipos existentes, eu tenho hereditária, que é essa escura aqui, marrom, eu tenho veias estouradas, chegando bem perto, mais que eu posso, e tenho também olho fundo, que causa sombra, né? Tudo isso enfraquece e piora essa área aqui dos olhos, certo? Hoje eu vou falar de Lift e Firmeza, porque a pálpebra vai caindo, vai, e vai carimbando o meu delineado, que eu amo, né? Então eu estou usando, vou mostrar para vocês aqui, como é que ele é, ele vem nesse pontinho, bem característico da Renew, olha aqui, pequeno, dura pra caramba, dura no mínimo seis meses, eu já estou usando há uns um mês e meio, mais ou menos, dois meses, mais ou menos. Ele vem assim, com essa outra tampinha, nunca coloque a sua mão dentro do creme, tá? Tão quão importante os componentes do creme, como você cuida do seu pote, como você manuseia ele, se você coloca a sua mão dentro dele, você vai deixando bactérias que vão matar, vai ficando só a glicerina, só a baba, pra passar aqui no rosto, tá? E também você tem que fazer as massagens ideais, tá certo? Então vem assim, o gel é pra essa parte toda de cima do olho aqui, ó, abrangendo tudo isso, até o meio aqui da sobrancelha, esse lado também, e o creme é pra passar aqui embaixo. A marca diz, use duas vezes ao dia, vou dizer que estou usando só pra dormir, porque de dia eu faço um tratamento também da mesma linha, para olheiras, então eu consigo fazer sim, mas o certo do creme é você usar duas vezes ao dia. Eu tenho sentido uma melhora absurda usando uma vez só ao dia, tanto do tratamento que eu estou fazendo, que é um vídeo pra semana que vem, que já está pronto, mas vou liberar depois desse aqui, das olheiras, gente, é impressionante, se você está achando que eu tenho muita olheira, imagina antes do creme. Vamos falar desse aqui, eu tenho sentido uma melhora absurda no lifting, no levantamento do meu olhar, aqui assim, a diminuição de rugas assim, bárbara, tá? É de noite, eu estou gravando esse vídeo e vou jogar logo, tá? Eu já lavei meu rosto com esse sabonete aqui que já está acabando, da Tracta. Eu usei com tônico, você vai adaptando aí, tem a linha toda Renew se você quiser. Esse leite de rosas aqui, como tônico, que eu uso todas as noites pra clarear, usei o óleo de rosa mosqueta só no melasma e vim com esse aqui. Vou pegar a pazinha, limpa sempre, vou até lavar de novo, porque está ali encostada, tá? É uma coisa que você tem que, né, guardar a pazinha e usar, usar dez vezes não. Vou abrir, você pode ver que está usado, que eu uso mesmo. Vou pegar a parte de cima, que é esse gel aqui, olha, olha como é que é, ele é um gel mesmo, tá? É assim que você passa, tá? Vou dividindo, a marca diz para colocar aqui, aqui, aí você coloca. Assim que você passa, você já sente aquele comechãozinho, aí você vem com as massagens. As massagens, elas são tão importantes quanto como você guarda o seu creme e como chegar mais perto. Como você também manuseia ele a nível de massagens. Você vai levantando aqui a área da sobrancelha, toda essa parte que tem a flacidez da idade, de emagrecer, engordar, o efeito sanfona da gente, tá? E você vem. Um pouquinho, eu botei até, acho que a mais, um pouquinho, muito bom, eu uso ele embaixo da minha maquiagem, fica show de bola. A marca diz que você tem que usar assim, olha, toda essa parte, meleca da sobrancelha, que não faz mal nenhum, vai levantando, vai massageando. Sabe quando é que você para de massagear? Quando você sentir que o creme, ele, a sua pele absorveu. Não pense que você está tirando não, jamais você vai envolvendo circulares, ó, de dentro para fora, sempre levantando, ajudando as propriedades do teu creme. Agora que você já fez isso, você vai lavar a pazinha, que está suja só do gel. Eu já estou sentindo, olha também que eu estou perto, eu já estou sentindo fazer assim, ó, é impressionante. É impressionante mesmo, tá? A qualidade desse creme. Ó, um pouquinho assim, ó, já é muito até, até tirar, pronto. Então você vem a parte de baixo. Bota aqui para lavar, guarda, eu estou usando só à noite, tá? Porque de dia eu estou usando um outro creme, barra da pele, na mesma linha. Você vai vir aqui, ó. Olha, nunca voltando, sempre de dentro para fora, levantando, ó. Fazendo esse movimento, eu vou chegar mais perto ainda. Eu espero que a luz esteja boa, estou tentando fazer vídeo de mais qualidade para vocês. Tá vendo? Tá vendo? Foi. Você vai fazer essas massagens, tá? Porque você vai estar ativando a tua circulação, tá? Não vou sair de perto de vocês. Você vai estar ativando a tua circulação. Olha, e ao mesmo tempo, você vai estar também... Colocando o creme para trabalhar mais facilmente. Ajudando as propriedades do creme. Tá? Ele você sente uma melhora significativa desde a primeira vez que você usa. Você sente o tônus, o sensorial é puxando a sua pele para cima. E puxando a sua pele para o lado da orelha, assim, ó. É muito bom você utilizar ele embaixo da tua maquiagem, antes de dormir, fundamental. Porque você descansa a noite toda, o creme fica ali, não sai. É a melhor coisa que tem, tá? Hoje... Que feio, né, baixar. Que eu estou gravando aqui. Ele está a R$57,90. Ele não está promocionado nessa campanha. Ele tem vindo promocionado em todas as campanhas. Olha ele aqui. Tá vendo? Chegar mais perto ele. Eita! Foca! Ajuda a nós aqui, ó. Tá vendo? Está tendo uma saída muito boa. Eu estava louca para fazer essa resenha. Eu não gosto de vídeo de primeira impressão. Eu gosto de usar. Porque eu não gasto cartucho à toa. Eu não gosto de estar fazendo vídeo de reprovados. Porque você está usando a sua internet. O seu telefone, o espaço da sua memória. É a tua energia para dizer para as pessoas não comprarem aquilo. Entendeu? Eu não gosto. Eu gosto de usar. Ver que deu certo. Chegar aqui e fazer um vídeo. Estou tentando fazer um vídeo de qualidade. Estou tentando melhorar bastante nisso. Tá? Esse é um produto bárbaro. Eu sou muito fã da linha Renew. Em tecnologia, para mim, ela ganha de todos. Eu também revendo Natura, Abelha Rainha. E são produtos maravilhosos. Para mim, não ganho da Renew. Porque é uma linha que... Estou olhando no meu espelho. Que me ama. Você sabe que estou no meu banheiro. Você já é de casa. Né? E você sente... Na primeira vez que você usa, a diferença facial. Tá? Na hora de eu fazer o delineado. Na hora que eu me maquio. Tá? A diminuição significativa das minhas linhas aqui. Estou tentando chegar bem perto aqui. Bom... Se você ficou até aqui... Deixa um like. Um like da amizade. Um like do respeito. Um like da confiança. Se inscreve no canal. Se você ainda não é inscrito no canal. Se inscreve. Vai no Instagram. Arroba Passando os 40. Todo dia lá tem uma resenha. Aqui todo dia tem vídeo. Para você. Aqui é a mulher da vida real. Que se cuida. Que se ama. E você precisa se cuidar também. Tá? A creme. Ele faz efeito sim. Basta que você tenha... Saiba como condicionar. Guardá-lo. Manuseá-lo. Sempre. Nunca colocando a mão dentro. Sempre com a pazinha limpa. Que eu tenho que lavar toda vez. Agora eu vou lavar. Botar ali. Mas amanhã antes de usar. Eu vou lavar de novo. É assim que tem que ser. E também fazendo as massagens corretas. Eu vejo muita grotada aí no YouTube. Passando as coisas assim. Sérum. Sabe esses sérum? Os embelezadores. Beleza sereia. Beleza do unicórnio. Elas passam na mão. Fazer assim. Nem primer a gente passa assim. A tua pele tem que ter um direcionamento. Quanto mais você queimadura. Que está correndo atrás do prejuízo. Tá certo? Então está aqui. Renew. Lift. Pintinho firmeza. Aqui ó. Duo. Tá? Porque é para a parte de cima dos olhos e para a parte de baixo. Tá? Dona Avon. Aí representando. Vale super a pena. Se cuida. Se ama. Ninguém pode fazer por você isso do que você mesmo. Ninguém. Ninguém pode se cuidar. Ninguém pode ter. Você precisa ter uma rotina facial. Porque você precisa estar bem. As pessoas olharem para você. Outro dia uma amiga minha. Cristina. Do canal Cristina Marques. Dicas, fatos e natureza. Eu vou deixar linkado aqui o canal dela. Ela escreveu assim. Que eu. Ah. Olhando aqui pelo vídeo. Você não tem rugas. Você não tem linhas. Ah. Cristina. Você é maravilhosa. Você é uma amiga e tanto. Eu gosto muito de você. Tá certo? Então. Ela falou isso. E eu gostei muito. Porque eu realmente me esforço. Para poder estar melhor. Não é que a gente vai estar mal. Todo mundo vai ficar velho em dia. Mas a gente precisa estar. Brigando contra o tempo. Para estar bem. Tá certo? É um produto bárbaro. Tem mudado essa região dos meus olhos. Tá certo? Procura uma revendedora. Procura o site da Avon. E testa que você vai gostar. Tá certo? Tomara que a tua semana tenha sido de vitórias. De lutas. Vencidas. Um beijo muito grande. Fica com Deus. E tchau.